Desde a última quinta-feira, dia 28 de novembro, Angra está oficialmente em clima de Natal. E num ambiente bastante familiar, repleto de alegria e união, o público se aglomerou para acompanhar a chegada do dono da festa, o Papai Noel, que começou o dia fazendo desfile pela Rua do Comércio. O que você achou do Papai Noel? O que mais você gostou? Lido. Aham, eu estou amando e para mim foi uma surpresa, que eu nem sabia que era hoje. Essa festividade tão maravilhosa, que a gente fica esperando o ano inteiro e as crianças amam, né? E para a felicidade e deslumbramento da criançada, além do Papai Noel, o desfile na Rua do Comércio também contou com personagens marcantes do público infantil, com ícones do cinema e dos desenhos animados. Uma apresentação que seguiu pelo fim da tarde e se estendeu pela noite, com shows... E também com o ponto alto da festa, a inauguração da Vila do Noel. Se você é pai ou mãe, não deixe de trazer seu filho ou filha aqui na Vila do Noel. Um lugar verdadeiramente encantador, capaz de mexer com a imaginação de qualquer criança, cheio de cores, luzes, decorações, num ambiente muito agradável e divertido. Estou morando em Angra há pouco tempo, é a primeira vez que eu vejo e, cara, foi 10. Minha filha amou essa magia, nossa, foi perfeito. O que eu mais gostei foi da magia do Natal. Eu amei tudo, desde quando eu vim aqui quase eu apaixonei. Em Angra dos Reis a gente trabalha muito todo ano para levar esse evento para todos os nossos moradores e a alegria e o sorriso das crianças faz com que a gente veja que valeu a pena. É uma tradição, né? Parabenizar a Bete, né? Todos os anos ela nos surpreende. Está lindo a nossa cidade mais uma vez. E que vem um ano de muitas realizações, né? Um novo prefeito, um prefeito que conhece a cidade e vai modificar essa cidade a muitas realizações do próximo ano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL